Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is e espectadores do nosso programa no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Quem ainda não baixou, baixa agora que você pode assistir a toda a programação da nossa rádio com imagens. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, um dia histórico de condenação em segunda instância de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Jovem Pan está fazendo uma cobertura especial. O julgamento começou às 8h30 da manhã, sem muito atraso, e estamos aqui no estúdio comentando o dia inteiro o julgamento do Lula. Estamos aqui com o Marco Antônio Vila. Boa noite, Vila. Boa noite, boa noite, Felipe. Boa noite... Eu ia falar, não posso falar todos que estão aqui. Eu ia sair. Você passou por todos os programas hoje. A Vera interrompeu as férias. O pessoal estava no chat dizendo, vamos almoçar, por favor. A gente está aqui desde o começo. Vera Magalhães também trabalhando desde cedo. A gente entrou de penetra aqui no 3 em 1 hoje, né, Vila? E eu estou de penetra nos pingos. Vera Magalhães e Patrick Santos estão de penetra nos pingos nos is. Boa noite, Vera. 3 em 1 nos pingos nos is. É uma espécie de crossover, como eles fazem nas séries de TV. É isso aí, uma honra ter essa companhia. E tem a turma do Rio também, né? Que também vai entrar... Tem a turma do Rio, Patrick Santos. Eu ia dar o seu boa noite. Ah, meu boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E lá no Rio temos o meu amigo, querido amigo Carlos Andreasa. Pela primeira vez estou fazendo um programa ao vivo com ele. Quer dizer, nessa participação em toda a cobertura, conversamos pelo monitor. Carlos Andreasa já está na linha? Boa noite, Carlos Andreasa. Ele está falando no telefone lá. Acho que ele não está ouvindo a gente ainda não. Está se acomodando em sua cadeira. Daqui a pouco ele vai participar. Já deu os seus comentários aqui sobre o julgamento do Lula. E aí, Patrick Santos, para onde vamos agora? Vamos para o Madureira, né? Acho que o Madureira está na linha, não está? Não estou aqui, firme e forte. Vamos lá. Partiu para cima. Hashtag partiu para cima. Madureira está aí no Rio de Janeiro. Você está ouvindo barulho de fogos pela janela ou não? Começou o Carnaval em função da condenação do Lula por 3 a 0 por unanimidade no TRF4? Se vocês aguardarem um minutinho, que eu estou aqui trancado no meu estúdio, que é a prova de som. Mas eu posso dar uma pesquisada rapidinha aqui para você, para ver se tem alguma manifestação de comemoração. O Carnaval na Lula, de certa forma, já começou, né? Eu que já estive nos domínios de Marcelo Madureira, sei que é grande. Ele vai demorar um tempo para chegar até a rua. Porque é o negócio ali, ó. Eu tenho minhas fontes, Vera. Eu tenho minhas fontes. Aqui na Paulista, embaixo, já deve estar rolando uma festa, não é isso? É, com certeza. Interditada a Paulista já. E é importante nessa hora, né? É a ponderação, né? A tranquilidade, não cair em provocação, né? Porque o que o PT deseja nesse momento e os petistas é algum tipo de incidente que cria uma situação... O PT sempre está atrás de um cadáver. E até agora, especialmente as autoridades de segurança pública de São Paulo, onde sempre a tensão política maior tem agido muito bem. Eu espero que tudo indica que hoje também estão fazendo esse trabalho. Graças a Deus, até o momento, não temos nenhuma notícia ruim. E saber que o PT tenta fazer um ato na Praça da República. Vamos ver, né? Se consegue fazer o ato com os gatos pingados. E ameaça subir a Rua da Consolação em direção à Avenida Paulista. O problema, não sei se isso é bem... A princípio é um problema, mas não deveria ser. É que na Paulista, próximo ao MASP, que é a altura do número 1500 da avenida, é um ponto tradicional de manifestação. E lá, nesse momento, estão se manifestando aqueles muito satisfeitos com a condenação do Lula por 3 a 0 a 12 anos e um mês de prisão, além do pagamento de um milhão de reais de multa tal. E é necessário, evidentemente, evitar esse tipo de encontro, que é nocivo à democracia tal. Mas o PT quer esse tipo de coisa. Então eu espero, certamente, que a Secretaria de Segurança Pública tenha tomado as providências necessárias. E tem os black blocs, que sempre nós citamos hoje, inclusive, de passagem, né? Algumas vezes, inclusive, que estão por aí tentando algum tipo de incidente. Falei, vamos esperar que tenha controle devido para evitar algum tipo de confronto, né? Lembrando, como eu citei mais cedo, que o Guilherme Boulos estava ameaçando vir para a Avenida Paulista, onde teria um ato do Movimento Brasil Livre, do pessoal mais a favor da condenação do Lula, o pessoal que se veste de verde e amarelo, ao contrário da turma, de vermelho. E a gente estava pregando aqui, paz, que o esquema de segurança fosse tão bom quanto o de Porto Alegre, que não houvesse conflito. Agora, Vila e Vera Magalhães. A gente elogiou os votos de todos os desembargadores do Victor Laus, que foi o último, o Leandro Paulista II, e o primeiro, o relator João Pedro Gebran Neto. Mais cedo, eu sei que o Vila fez algumas ressalvas ao discurso do advogado René Dotti. Ah, sim, fiz várias. Vera Magalhães, teve alguma ressalva antes do Vila lembrar? Deve ser de punho histórico, né? Eu achei aquilo um melê, parecia aquele samba-enredo que juntava Egito, o Tiradentes, todos aqueles clássicos dos sambas-enredos da sua terra, Felipe Moura Brasil. Então já vi que você tem ressalvas também. A minha pergunta era justamente se a Vera tinha alguma ressalva sobre o comportamento de alguém no julgamento hoje. Eu achei que ele, como um associado ali da acusação por ser advogado da Petrobras, deixou de ser até aos autos. E a pilhagem que foi feita na Petrobras, portanto, poderia ter uma contribuição importante a fazer, para se pôr a fazer ali considerações de cunho histórico, literário, bastante duvidosas. E algumas que o professor Vila com mais propriedade do que eu pode comentar. Então, portanto, eu achei que ele perdeu uma oportunidade de pontuar que a empresa, a maior empresa do país, foi alvo de uma pilhagem, foi saqueada pelo consórcio PT, PMDB, PP, principalmente esses três partidos, em colúio com as empreiteiras. Mas, logo em seguida, o relator Gebran fez isso com muita propriedade. Ele começou o seu voto, toda a desmontagem do discurso da defesa, caracterizando a existência de um consórcio. E, portanto, a linha dele, que ele seguiu, foi essa. A Petrobras e outras empresas foram pilhadas. E aí se pôs a distribuir as responsabilidades. Portanto, eu acho que o Dote realmente perdeu uma oportunidade, mas ela foi suprida pelos votos dos embargadores, Felipe. E, Felipe, você quer relembrar a distorção de Monteiro Lobato, foi isso? É, foi uma coisa, é justamente o que a Vera disse. Eu espero, era para ele fazer uma defesa técnica, aproveitar aqueles minutos, poucos, deve estar sendo muito bem remunerado, o que não tem nenhum problema, certamente a remuneração é muito alta, muito alta. E ele fez uma fala muito curta e desastrosa. Eu até falei que o Stanislaw Ponte Preta, se estivesse vivo, certamente, escreveria um capítulo do seu livro Festival de Besteiras, que assolou o país. Ele citou duas vezes o Aristóteles, isso o René, Ariel Dote, duas vezes o Aristóteles, uma vez o Padre Vieira, falou de Tiradentes, Churchill e Lobato. Isso foi, foi, a salada foi, agora, a parte do Lobato foi inacreditável, ele não leu Monteiro Lobato. Eu, desculpe dizer que eu conheço bem o Monteiro Lobato, o livro Escândalo do Petróleo, em 1936, ele não leu, porque o nacionalismo lobatiano é antistatista. Não há nenhuma vinculação entre o Monteiro Lobato e a criação da Petrobras, em 1953. O Lobato, inclusive, morreu a 4 de julho de 1948, e a Petrobras foi criada 3 de outubro de 1953. Então, eu presumo que o senhor Dote é um bom advogado, mas de história do Brasil ele não conhece nada, ao menos a demonstração foi essa tal. E o nacionalismo do Lobato criou várias empresas, ele foi defensor, que tinha petróleo no Brasil, de explorar o petróleo, mas por empresa privada. Ele é um nacionalista antistatista. No escândalo do petróleo, está claro. E ele vai ser preso, inclusive, por ter atacado, o recém-criado, em 1938, o Conselho Nacional de Petróleo, o general Horta Barbosa, e ele acaba sendo condenado. Acabou cumprindo parte da pena, que foram 3 meses de prisão aqui, no antigo presídio Tiradentes, São Paulo, em frente, onde é a rota hoje e tal. Portanto, era o oposto do que o Dote falou. Então, realmente, a passagem dele foi desastrosa. Foi uma defesa horrorosa. Temos na linha o prefeito de São Paulo, João Dória, para uma entrevista aqui, para os pingos no Ziz, hoje com participações especiais, porque estamos nessa cobertura especial desde as 8h30 da manhã, quando começou o julgamento do Lula pelo TRF4. Boa noite, prefeito João Dória. O senhor está na Suíça, é isso? João Dória na linha, prefeito João Dória, aqui é Felipe Moura Brasil. Perdemos o sinal. Acho que a gente perdeu o contato. A gente perdeu o contato. O Dinho vai refazer o contato. Nossa produção vai refazer o contato. Vamos seguir aqui, chamar a turma lá do Rio de Janeiro, Carlos Andreas e Marcelo Madureira. Carlos Andreas, a decisão do TRF4, na minha visão, mostrou que o juiz Sérgio Moro, na verdade, foi generoso. E o PT é que estava sendo ingrato, porque o Moro condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, e o TRF4 aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Não estavam reclamando de barriga cheia? É, você vê como é que são as coisas. Agora, como o professor Vila disse, a gente precisa ter rapidamente a íntegra desses votos para fazer a comparação objetiva com aquele do Sérgio Moro. Considerando a dosimetria, a questão da pena, os votos são, obviamente, mais duros. Mas é preciso fazer uma comparação do conteúdo, dos textos, inclusive para ver, e acho que nós vamos comprovar isso, o tom dos votos, aquilo que nós podemos acompanhar indica, para verificar que, em certo sentido, todos eles agravaram o voto do Sérgio Moro, mas fazendo uma homenagem à qualidade técnica do voto. E aí, eu vou... O voto do Moro. E aí eu vou fazer, eu já escrevi muito sobre isso, vou fazer a crítica que precisa ser feita ao Ministério Público, porque a denúncia, a denúncia que foi oferecida e que resultou na sentença do Moro, a denúncia não estava à altura do caso, na minha avaliação. De modo que o voto do Moro, a sentença do Moro, tanto mais importante, em certo sentido, ela corrige em vários momentos as falhas do Ministério Público. Inclusive, aí está a origem, infundada, repito, mas está a origem da tentativa da defesa de desqualificar a sentença do Moro. Hoje, o TRF4 veio para apaziguar esse cenário. Então, também por um motivo de compreensão política, esses votos são muito importantes. Maravilha. Marcelo Madureira, diretamente do Rio de Janeiro também. Madureira, é o seguinte, o Vitor Laus, o último desembargador a votar, ele disse assim, sua excelência, referindo-se ao Lula, em algum momento, perdeu o rumo. Eu costumo dizer, quando o pessoal fala assim, os petistas perderam a vergonha, que alguém só perde alguma coisa se um dia já teve. O Lula já teve rumo, Madureira? Olha, eu conheço o Lula desde a década de 80, dos anos lá, das greves, da Scania, aquela coisa toda. E eu acho que, realmente, escrúpulo, o Lula, é a coisa que o Lula nunca teve. Ele sempre foi escrupuloso, ele começou a carreira dele no sindicalismo, já tomando lugar do novo movimento sindical que havia, em substituição ao Joaquim Zão, aquele pessoal que tomava conta dos sindicatos metalúrgicos desde a era Vargas. E o Lula, numa manobra, conseguiu afastar, digamos assim, aqueles sindicalistas novos, de raiz, e se apropriou lá do sindicato, e aí, em seguida, fundou o PT. Enfim, na minha opinião, nunca foi um cara politicamente muito confiável. Eu disse isso, eu falei em 2010, no Manhattan Connection, se não me engano, eu já via falando antes. Isso me custou caro, mas não me arrependo, está nos meus deveres de cidadão brasileiro, que o Brasil era governado por uma corja, por uma quadrilha, comandada pelo Lula. Eu só não via quem não queria. Naquela época, como eles tinham cerca de 80 e tantos, 85% de popularidade, falei isso ao vivo, no Manhattan Connection, está aí no YouTube, e deu no que deu. Eu acho que eu não estava mentindo, eu até fico surpreso com o meu próximo colega, Lucas... A gente recuperou o sinal com o prefeito João Dória, vou ter que te interromper rapidinho aqui, eu acho que o prefeito vai embarcar, vamos para a Suíça com o prefeito João Dória de São Paulo. Vai para a Suíça lá. Prefeito João Dória na linha, muito boa noite, aqui é Felipe Moura Brasil, seja bem-vindo ao nosso programa. Felipe, muito obrigado, eu via você, mas vocês não estavam me ouvindo, eu estou embarcando aqui de Zurich de volta ao Brasil, depois de três dias aqui no Fórum Econômico de Davos. Aliás, grande repercussão aqui em Davos da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tema dominante hoje aqui ao final da tarde, início da noite em Davos no Fórum Econômico Mundial. E como o senhor viu essa condenação? Justiça foi feita, Felipe, 3 a 0, o resultado inquestionável muda a história. O resultado de 3 a 0 muda a história política do país. se fosse 2 a 1 seria diferente, evidentemente. Não é só a questão jurídica, a questão institucional também. É um tiro pesado no PT, nas pretensões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na pretensão de outros candidatos do PT a governador, a deputado federal, deputado estadual, senado. É uma derrota duríssima para o PT, uma vitória da democracia brasileira, Felipe. Vera Magalhães. Boa tarde, boa noite, já prefeito. O senhor fala que é uma questão institucional e que muda as pretensões do PT e de outros candidatos. Do campo dos partidos que hoje ocupam o centro, isso muda alguma coisa, pulveriza candidaturas a seu ver, uma menor possibilidade do Lula ser candidato, faz com que outros se animem a ser candidatos? ser candidato? Do ponto de vista do centro, Vera, boa noite. Do ponto de vista do centro, fortalece as candidaturas, especialmente uma. Eu acredito que temos que ter uma candidatura forte de centro que possa permitir uma coalizão de partidos para uma disputa vitoriosa nas eleições de outubro. Mas uma derrota de 3 a 0 e a movimentação em todo o país como está acontecendo, estou aqui a distância, mas estou acompanhando, ela é um baque duríssimo no PT, nos defensores do PT, em artistas, intelectuais, juristas, petistas juramentados e vigaristas também de oportunidade que apoiavam o Lula e defendiam o Lula. Agora estão tremendamente enfraquecidos, a meu ver, isso pode mudar a história da eleição deste ano, Vera. E, ademais, para piorar a circunstância que já era ruim, a elevação da pena para 12 anos e um mês é mortal, ou seja, é um golpe duríssimo, é o mais duro golpe que o PT já tomou em toda a sua história. Augusto Nunes. Prefeito, boa noite, tudo bem? Boa noite, Augusto. Prefeito, durante muitos anos a imprensa estrangeira apresentou o Lula como um milagreiro, que tinha acabado com a fome no Brasil, tinha mudado a paisagem social do país, isso já mudou a... O senhor acha que já acordaram para a realidade ou ainda é só o começo? Augusto Nunes, é o começo, é inacreditável, você já fez comentários, eu ouvi seus comentários na Jovem Pan sobre intelectuais, artistas, juristas, assinando manifestações para o Lula, inacreditável, como alguém com sabedoria jurídica ou alguém que teve a oportunidade de estudar, de ler, como se espera de um intelectual, de um artista, fazer a defesa de um criminoso, confesso, um enganador, um dos maiores criminosos que esse país já conheceu na sua história, defender um personagem como esse. Então, não tenhamos ilusão, é um golpe duríssimo no PT, golpe duríssimo a este Luiz Inácio Lula da Silva, duríssimo na própria candidatura do PT à presidência da República, mas ainda essas células petistas, esquerdistas e divigaristas ainda vão sobreviver e dar trabalho, mas muito enfraquecidas com a decisão histórica de hoje do TRF4 e destes desembargadores. Lavaram a alma do Brasil, Augusto Nuno. Marco Antônio Vila. Bom dia, boa noite, prefeito, Marco Antônio Vila. Boa noite, Vila. Boa noite. Deixa eu lhe perguntar a seguinte questão, qual o reflexo dessa condenação aqui na sucessão para o governo do Estado? E por que eu pergunto isso ao senhor? O vice-governador de São Paulo, Márcio França, assume dia 7 o governo do Estado e disse aqui mesmo na Jovem Pan que é candidato à sua reeleição. O PSB nacional apoiou o PT e está atacando violentamente a ação da Justiça Federal. Portanto, o PSB hoje é do campo criminoso. O PSB nacional está com o PC do B, com o PSOL e com o PT. Só que aqui em São Paulo vai receber o Palácio dos Bandeirantes e o mesmo vice-governador que ainda não vale lembrar ele pessoalmente não se declarou sobre a questão do processo, eu estou me referindo ao seu partido e nacionalmente. Vamos deixar bem claro. Mas aqui em São Paulo ele disse e hoje está nos jornais que vai buscar o apoio para a sua reeleição de Márcio França o PC do B que é um partido também da organização criminosa o partido satélite do PT. Sendo assim, como é que o senhor se posiciona? O senhor que é um possível pode ser ou não ser mas é um possível candidato ao governo de Estado tendo de enfrentar Márcio França que vai retirar todos os secretários tucanos e contra a sua candidatura do secretariado isso quando o PSDB domina o Estado desde 1995. Vila, uma boa questão uma boa pergunta endereçada por você. Eu não quero evidentemente fazer juízo de valor específico sobre o vice-governador Márcio França tenho respeito por ele mas a influência desta decisão de hoje em partidos que imaginavam como de fato o PSB aliás o PSB não imaginava já praticava o apoio pratica de fato o apoio ao PT e aos partidos de esquerda pessoal o PC do PT inclui a rede também o PDT nas regiões norte e nordeste do país é um duro golpe em legendas como essa e até no PMDB ou o MDB do norte e nordeste acho que também tem um sentimento tinha um sentimento para o Lula eu não tenho dúvida alguma Vila de que agora essas lideranças vão rever as suas posições porque senão serão liquidados nas eleições se mantiverem essa linha serão julgados pela opinião pública e o voto na urna em outubro vai condená-los se Márcio França seguir este caminho a meu ver tem uma candidatura que nasce muito enfraquecida com poucas chances de vitória em São Paulo Carlos Andréasa do Rio de Janeiro tem uma pergunta para o prefeito João Dória que está na Suíça talvez tenhamos aí um delay de alguns segundos Andréasa na linha estou aqui prefeito boa noite o senhor acha que o seu partido o PSDB vai começar a fazer política e portanto explorar politicamente a confirmação da condenação do Lula em segunda instância uma postura firme ou continuará com esse discurso a meu ver irresponsável institucionalmente de dizer que seria melhor mesmo diante do conjunto de crimes cometidos pelo PT com Lula na cabeça que seria melhor enfrentá-lo nas urnas como é que o senhor avalia isso? é uma boa pergunta dada a circunstância de uma vitória por unanimidade 3 a 0 no TRF4 muda bastante as circunstâncias e há que se ponderar a justiça aí não é questão eleitoral é a justiça que determina Lula sendo condenado Lula vai preso e preso não pode disputar eleição é constituição preso tem que cumprir pena não pode disputar eleição nenhuma só se for para ser síndico de presídio em Curitiba ou em alguma parte do país isso é o máximo que o Luiz Inácio mentiroso da Silva vai poder nos próximos meses muda bastante esta inflexão eu não tenho dúvida de que o PSDB vai cumprir o seu papel eu cumprirei o meu eu tenho certeza que outros líderes vão cumprir também eu sempre posicionei de maneira muito dura em relação ao PT paguei caro até por isso mas mantenho a minha posição e entendo que André é importante que a opinião pública brasileira enterre o mito Lula definitivamente não permitir que este cidadão condenado pela justiça se vitimize se coloque como mártir da justiça por estar impedido de disputar as eleições e vocês inclusive na Jovem Pan você André Asa Augusto Nunes o Felipe Moura Brasil o Patrick Verna Magalhães Marco Antônio Vila José Valpeixoto que não está aí e outros nomes do rádio televisão do jornalismo brasileiro tem que de forma contundente fazer força força democrática e força justa para que a verdade seja colocada Prefeito só uma última pergunta para a gente encerrar já que o senhor falou em enterrar o mito Lula o senhor tinha dito que era melhor enterrar o mito Lula nas urnas essa posição esse tipo de posição foi muito criticado por todos os analistas o Michel Temer também disse que achava melhor que o Lula fosse derrotado nas urnas depois o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que do ponto de vista político seria bom que o Lula disputasse a eleição o senhor pode esclarecer a posição porque as urnas não são salvo conduto para que se cometa crimes não é mesmo? Evidentemente que não eu acabo de mencionar isso as urnas você não pode ir às urnas se você é um condenado condenado paga pena e paga pena na cadeia que é onde vai pagar a sua pena o Luiz Inácio Louros da Silva agora se até o momento da eleição por subterfúgios jurídicos por embargos declaratórios ou por embargos este homem ainda conseguir manter a sua candidatura tem que ser derrotado democraticamente pelo voto não é outra forma de derrota que não seja pelo voto agora se prevalecer na justiça a condenação e essa condenação for realizada até setembro até o final de agosto início de setembro e determinar a ineligibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva e a sua condenação com prisão que seja preso e cumpra na cadeia a sua pena isso vale também para eventuais condenados do PSDB eu imagino por exemplo o ex-presidente do partido o senador Aécio Neves está sendo julgado no Supremo numa ação semelhante também da Lava Jato espera a justiça vale para todos não tem justiça para uns e justiça para outros a justiça é uma só vale para todos são circunstâncias ainda diferentes há muitos estágios ainda na questão ligada ao senador Aécio Neves mas eu quero reafirmar a você os ouvintes para o Jovem Pan a justiça é igual é para todos não tem justiça seletiva aliás quem gosta de falar isso é o PT Prefeito muito obrigado pela entrevista boa viagem para o senhor e participe sempre aqui com a gente Obrigado Felipe Vera Vila Patrick Augusto Nunes Carlos Andreasa o Jovem Pan amanhã de manhã já estaria aí no Brasil em São Paulo para o aniversário da cidade aliás mais feliz depois dessa condenação do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva Boa noite obrigado vamos a Marcelo Matos que traz mais informações sobre o julgamento de Lula na imprensa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda uma grande movimentação o julgamento terminou por volta das 6 horas Gebran Neto Leandro Palsen e Vitor Laus 3 a 0 portanto o placar aqui do julgamento do recurso em segunda instância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora fica a expectativa de um grande embrólio jurídico que passa a ser estabelecido a partir de agora Cristiano Zanin Martins vai conceder uma entrevista coletiva no hotel aqui de Porto Alegre dentro de uma hora algo em torno de uma hora os demais advogados saíram sem falar com a imprensa e obviamente também que os desembargadores também não conversaram e não quiseram se pronunciar mas de qualquer forma agora fica essa expectativa de que haja mesmo com 3 a 0 um recurso embargo declaratório aqui ainda no TRF da 4ª Região para depois o processo possa subir por STJ Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal e ao que tudo indica toda essa estratégia até jurídica passa a ser construída e discutida a partir de agora o PT amanhã em São Paulo tem uma reunião também política tudo vai partir agora para o que fazer para Lula permanecer com a sua candidatura portanto daqui para frente o que fazer diante mesmo dessa condenação por 3 a 0 então a grande movimentação aqui nós não tivemos nenhum episódio aqui na região do Tribunal Regional Federal que foi cercado desde ontem nenhum episódio aqui na região choveu muito forte aqui em Porto Alegre e vamos acompanhar agora o pós-julgamento se haverá alguma manifestação se haverá portanto algum confronto na cidade de Porto Alegre nós temos aqui favoráveis ao ex-presidente Lula e também contrários ao ex-presidente Lula ontem nós tivemos duas manifestações em pontos isolados mas a tendência é que agora nós tenhamos também uma sequência de manifestações nós vamos continuar acompanhando tudo aqui em Porto Alegre e daqui a pouco voltaremos com mais informações muito obrigado Marcelo Matos vamos a uns comerciais rápidos e a gente volta já os pingos nos dias a Gossil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa a Gossil alia soluções tecnológicas profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa nós somos a Gossil dedicada prestação de serviços com inovação e excelência operacional acesse o nosso site e conheça mais gocil.com.br é hoje nas lojas 100 planos espetaculares lavadora Consul CWG12 com capacidade de 11,5 kg lavagem econômica e função roupas mais secas nas lojas 100 só 1.398 à vista ou em 12 de 139,80 por mês aproveite restante home pisa padrão rústico nas lojas 100 só 640 à vista ou em 10 de 64 por mês sem juros e só nas lojas 100 a entrega e montagem é cortesia loja 100 mais uma vez como sempre imbatível agora as informações da central Jovem Pan de trânsito de volta na rádio Jovem Pan depois de muita chuva na região oeste da capital paulista o motorista vai encontrando dificuldades no Rodonel Mário Covas na direção da Castelo Branco na direção da Rodovia Presidente Dutra um pouquinho depois da passagem pela Rodovia em Anguera o motorista reduz a velocidade caminho muito ruim até o quilômetro 19 passagem pela região de Carapico Iba paciência aí pro motorista que segue na direção do sistema Anchete Imigrantes no caminho contrário tudo tranquilo no Rodonel Mário Covas atenção motorista na região de Osasco no bairro Rochidale pontos de alagamento na Avenida Cruzeiro do Sul e também na Avenida Presidente Médici tudo muito congestionado nesta avenida nas duas direções isso também vai impactando o caminho do motorista na Avenida Getúlio Vargas quando o assunto é o seu negócio faça a escolha certa novo Citroën Jump com carga útil de até 1.500 quilos imperdível a partir de 79.990 aproveite Gilberto Souza para Jovem Pan Salve, salve estamos de volta aqui Felipe Moura Brasil com uma edição de Os Pingos nos Is muito especial com Augusto Nunes com Marco Antônio Vila com Vera Magalhães com Carlos Andreasa e com Marcelo Madureira nesse dia histórico em que TRF4 condenou Lula por 3 votos a 0 por unanimidade Augusto a condenação do Moro feita pelo Moro contra o Lula foi em julho e nesses últimos 6 meses a gente viu na imprensa muita declaração só reprodução das declarações dos petistas parece que desde a condenação pelo Moro desde que saiu a sentença que a gente não voltava muito a fundo aos fatos do processo não é isso? Eu fiquei com essa sensação e faço o meu meia culpa porque eu também sou jornalista eu acho que a imprensa com poucas raras e louváveis exceções antes de sempre ela pecou pelo seguinte o PT fazia uma declaração qualquer aquela história dos 3 casos 3 envolvendo a Petrobras se o Moro se baseou nelas ou não e ninguém quase ninguém tinha a preocupação de pegar e publicar num jornal que dizia isso por exemplo o outro lado vai para a sentença e vê se é isso mesmo eu confesso que eu fui surpreendido hoje pelo jorro de informações importantes que estão na condenação está tudo ali é sólida então a opção pelo também por falta de álibis mas a opção pela argumentação técnica e por um advogado fraquíssimo como o El Zanin ela foi detonada pelos pelo acúmulo de evidências provas apresentado pelos desembargadores foi sólida foi sólido o voto de cada um então percebo diante disso que a imprensa falhou falhou na cobertura você não pode dar um lado só que a Glaze diz uma coisa ninguém contesta com fatos com as evidências que estavam lá foi o que fizeram os juízes mas hoje se viu que a imprensa que o o judiciário o ex-tribunal pelo menos não se intimida com ameaças o PT o Lula tratou com descaso todo juízo o deboche né chamando de meninada essa garotada e tal o que é isso né eles se mostraram muito mais adultos que o Lula e eu não sei que bandeira que palavra de ordem vai apresentar agora o PT nessas manifestações é o movimento pró-corrupção que foi provado eu queria só levantar eu queria só levantar uma questão que o professor estava tratando aqui no intervalo e que eu acho que a gente tem que discutir que é essa condenado em segunda instância principalmente o desembargador Leandro Paulson falou explicitamente na execução da pena seria o momento de execução dessa pena de prisão que foi há 12 anos e um mês isso me leva a imaginar com base no que está havendo em Brasília que o ministro Marco Aurélio Mello que é relator de uma ação que trata dessa questão da prisão em segunda instância deve levar ao pleno essa ação para que o pleno volte a discutir e caso isso aconteça o ministro Gilmar Mendes já avisou que vai mudar de posição portanto formar uma maioria de 6 a 5 pela não possibilidade de cumprimento da pena imediata eu queria ver se levantar essa questão aqui para vocês se vocês acham que agora a gente vai assistir simultaneamente imediatamente um debate sobre essa questão do cumprimento ou não da pena a partir da condenação em segunda instância seria uma mudança escancarada para defender o Lula porque depois da condenação se eles forem levar isso adiante fica claro o golpe nesse sentido mas era justamente sobre isso era o ponto que eu ia falar e que eu tinha assistido em vários dias dizendo o seguinte o que seria muito engraçado se o Lula fosse condenado como foi e fosse preso e como poderá sê-lo e foi claramente anunciado pelo desemboador Polson essa possibilidade dizendo há uma súmula inclusive não me lembro o número se não me engano é 122 que trata dessa questão ou seja que estaria caminhando para isso e o STF correndo para reformar a sua decisão só que a impressão que dá é que é possível que o Lula vá preso antes do STF reformar mesmo que ele fique um dia dois três quatro uma semana e aí o STF ao reformar irá reformar sua decisão ao libertar o Lula da prisão aí fica mas fica tão explícito que isso deve ser um verdadeiro horror para as instituições brasileiras ou quando o Lula estiver muito próximo de ir para a cadeia também ele reformar sua decisão mas o pior se o Lula estiver preso é muito possível que isso ocorra e por quê? porque vai ser os embargos declaratórios em 48 horas e resolve isso então a possibilidade claro que aí vai entrar o HC a Biascorp vai ter toda uma guerra ao juízo mas é muito provável que o Lula seja preso ou tal por outro lado eu queria uma outra uma segunda observação rápida é que nós já falamos mas eu quis a gente está sempre comparando com o Mensalão e o Bom com ação penal 470 é a serenidade dos embargadores na ação penal 470 aconteceu de tudo parecia guerra filme de bang bang teve momentos que ministros se levantaram da cadeira e ela ficou girando igual bang bang sabe era uma coisa no salão houve xingamentos entre eles agressões acusações eu lembro quando o Joaquim Barbosa se dirigiu a Ricardo Lewandowski e disse o senhor é advogado de defesa pô aí é terrível foi lá e pum e outras foi no meu livro lá sobre o Mensalão tem lá um monte de coisas sobre agressões isso não foi sereno alguém vai dizer assim é porque tinha a mesma posição não eu acho que aí eles fizeram um julgamento técnico e aí a importância de um julgamento desse tipo insisto começar na primeira instância não começar na última instância o STF insisto essa é uma questão também me parece importante central não pode ser uma corte penal o STF é para tratar é uma corte constitucional não tem estrutura para ser uma corte penal e nem seus ministros condições para tal e o julgamento no Mensalão comprovou isso sem tirar nem pôr e esse foi a contrapartida esse julgamento agora em Porto Alegre porque realmente o que o Augusto disse os votos e todos os exemplos citando detalhadamente tudo o que ocorreu eles tinham conhecimento perfeito do processo inclusive fazendo recorridos referências históricas ao processo do Mensalão do qual também eles tinham conhecimento tal então ou seja a possibilidade de reformar uma decisão dessa instância superiores é muito difícil quase que impossível agora e a portanto me parece que o importante é a questão da prisão do Lula isso tem um significado político histórico enorme é uma sinalização de que a lei é igual para todos mesmo ou seja o capítulo do artigo 5º da Constituição ele está efetivamente em vigência e o significado político enorme porque você destrói o mito colocando em xeque esse mito que cometeu ilícitos com as instituições existentes você não derrota um ilício na urna né isso é um absurdo não é as urnas eu insisto urna não é toga urna não condena nem absolve ninguém quem faz isso é o poder judiciário e perceba a mudança do discurso porque hoje aqui vocês lembraram muito bem colocaram em questão a posição daqueles que diziam não não vamos se preocupar com a condenação do Lula nós queremos vencê-lo nas urnas hoje vocês já observaram que o discurso mudou e amanhã mudará mudará por quê? por causa da decisão brilhante dos embargadores e ao relembrar o Mensalão o desembargador Leandro Paulsen que foi o segundo a votar ele disse que no Petrolão mudaram os nomes mas o esquema criminoso continuou o mesmo ele lembrou também que o STF condenou José Dirceu José Genuíno Delubio Soares João Paulo Cunha e disse que houve simplesmente uma troca de operadores mas que o esquema de corrupção sobreviveu justamente em função do comando do Lula a gente vai para rápidos comerciais e volta já com uma nota de Glaise Hoffman presidente do PT as melhores soluções para o varejo vem de quem está do mesmo lado do balcão do supermercadista oferecendo um cartão próprio com a marca da sua loja consumidores gastam 55% a mais em suas compras e a DM Card é mais do que um cartão cuidamos de todo relacionamento para fazer o seu cartão próprio conte com quem tem mais de 15 anos de experiência e entende de varejo DM Card do mesmo lado do balcão do seu lado os pingos nos is na telha norte você começa o ano economizando são milhares de produtos com descontos imperdíveis de até 70% é só procurar as etiquetas vermelhas e aproveitar e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros ou 24 vezes fixas no cartão telha norte não esqueça se encontrar preço mais baixo na concorrência a telha norte cobre o valor na hora passe em uma loja ou compre pelo site telhanorte.com.br não conte com a sorte conte com a telha norte a verdadeira comida japonesa está no Toro Sushi venha provar o frescor e o nosso cuidado também no almoço executivo agora com muito mais opções escolha as suas e a gente vai ter o maior prazer em servir o executivo montado por você reconhecido pelo guia Michelin 2017 unidades em Moema e nos jardins acesse torosushi.com.br e faça sua reserva agora as informações da central jovem pan de trânsito de volta na rádio jovem pan atenção motorista evite a região do estádio do Pacaembu em torno praça Charles Miller os acessos tudo muito difícil já e tudo monitorado também pela CT e pela polícia militar hoje tem jogo do campeonato paulista motorista também encontrando em muitas dificuldades para sair da região central pelo corredor pela ligação na verdade o motorista que segue na direção leste a partir do viaduto glicério tudo parado na radial motorista segue no ande para até a passagem pela região da Vila Matilde o melhor caminho alternativo para o motorista é a Rangel Pestana e a Celso Garcia radial leste na chegada região central o caminho é tranquilo agora Timpré fale ilimitado por 30 dias por R$ 9,99 você tem ligações ilimitadas de Tim para Tim com 41 ostente com Timpré tim.com.br barra fale mais Gilberto Souza para Jovem Pan Os Pingos nos IES Economia na Jovem Pan Oferecimento Porto Seguro Alto Baixe o aplicativo e resolva tudo sem sair do sofá Em dia de julgamento no TRF4 o mercado financeiro viveu um dia muito positivo com a Bolsa batendo o novo recorde o índice Bovespa ultrapassou a marca dos 82 mil pontos pela primeira vez Bolsa subindo mais de 2% o dólar comercial caiu muito forte a cotação de venda bateu na faixa dos R$ 3,17 o que demonstra toda a expectativa do mercado em relação às eleições deste ano na verdade o mercado estava antecipadamente comemorando a possibilidade de o ex-presidente Lula ter uma dificuldade a mais para conseguir se candidatar participar das eleições deste ano para a presidência essa é uma grande preocupação principalmente depois que o ex-presidente assumiu um discurso contra o mercado financeiro e propondo a revogação de algumas medidas tomadas pelo atual governo que são vistas como necessárias pelo mercado como é a questão da preocupação com relação à justiça das contas públicas a manutenção de uma reestruturação para valer na Petrobras filhão hoje o papai vai mostrar como se conserta uma pia olha só tá passa o alicate aqui serra toma chave inglesa vai 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 devolve o alicate aqui isso aí é um celular eu sei pai mas está na hora de usar aquele aplicativo e chamar Porto Seguro né hum espertinho facilite sua vida baixe o aplicativo Porto Seguro Alto com ele você solicita reparos hidráulicos elétricos guincho 24 horas e muitos outros serviços Porto Seguro Alto o seguro que vai muito além do seu carro consulte seu corredor Jovem Pan Os Pingos nos Is Salve salve estamos de volta aqui Felipe Moura Brasil numa edição muito especial de Os Pingos nos Is ao meu lado Augusto Nunes Marco Antônio Vila Vera Magalhães lá do Rio de Janeiro Carlos Andreasa e diretamente de Brasília o nosso querido repórter José Maria Trindade antes de chamar o Zé Maria vou ler aqui um trecho porque é muito grande da nota da presidente do PT Glaise Hoffman que é intitulada Não nos rendemos diante da injustiça Lula é candidato o dia 24 de janeiro de 2018 marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da democracia e do direito inalienável de votar em Lula para presidente da república o resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula no TRF4 com votos claramente combinados dos três desembargadores configura uma farsa judicial confirma-se o engajamento político partidário de setores do sistema judicial orquestrado pela Rede Globo com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral e por aí vai nessa linha Glaise Hoffman que estava pregando a radicalização da luta Zé Maria Trindade ninguém esperava que o PT fosse mudar o discurso depois da demonstração e da análise das provas como é que está a repercussão aí em Brasília? Pois é o PT acabou ficando sozinho você se lembra Felipe que eu sempre disse aqui que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não seria candidato não será ninguém aqui acredita nessa possibilidade é impossível reverter uma situação dessa segundo avaliações que eu escutei aqui em Brasília dizem que por muito menos outros políticos já ficaram inelegíveis por muito menos agora não houve nenhuma surpresa não foi novidade esta condenação do ex-presidente a confirmação no Tribunal Regional Federal a expectativa aqui era toda essa o que surpreendeu mesmo foi o que disse aí o professor Vila a tranquilidade e o sentido único de todos os desembargadores isso dificulta enormemente a defesa do ex-presidente Lula agora é esperar essas essas últimas possibilidades de recursos do próprio TRF e o debate é sobre o momento da prisão Lula será preso e como eu também cheguei a dizer aqui né a pena será maior e ele não será candidato não há dúvidas mas o assunto vai sim chegar aqui no Tribunal Superior Eleitoral olha Felipe o raciocínio pois não 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 fala fala Zé o raciocínio é o seguinte o PT já confirmou eu liguei para alguns deputados que disseram que ele será mesmo candidato mas o PT está sozinho porque o PCdoB ainda vai avaliar alguns deputados do PCdoB dizem que vão apoiar a proposta o PDT já pulou fora e diz que isso reforça a candidatura de Ciro Gomes então poderá ser apresentada o pedido o registro de candidatura do ex-presidente Lula mas quando for verificar os registros o Tribunal Superior Eleitoral vai verificar que há o impedimento já que ele está condenado em órgão colegiado então este é o sentido comum houve aqui em Brasília foguetes mas de populares agora o sentimento ali no Congresso Nacional é assim um pouco de vamos deixar a coisa acontecer não houve grandes manifestações nem comemorações não mas o sentido geral é de que mais um degrau foi ultrapassado e é a confirmação de que Lula não será candidato se ele chegar livre até o momento do registro de candidaturas só fazer um registro aqui o Lula publicou no Twitter que está a caminho da Praça da República Augusto Nunes será que vai rolar aquele discurso de novo de se quiseram matar a Jararaca não fizeram direito pois não bateram na cabeça bateram no rabo porque a Jararaca está viva eu não sei qual vai ser a bobagem de hoje mas ela virá porque o PT eu não sei se alguém também fez essa constatação já aqui o PT com 3 a 0 e aumento de pena viveu hoje o seu 7 a 1 foi isso que representou para o partido ele está tontinho e vou fazer agora uma aposta como fez o Zé Maria o Sérgio Moro no Mitos e Fatos da Jovem Pan ele só queria encontrar a Carmen Luz ele estava atrás obsessivamente da Carmen Luz conseguiu se encontrar e fez apenas uma pergunta ministro eu queria saber como é que vai ficar o negócio de prisão depois da aprovação da condenação em segunda instância e ela respondeu ele disse olha eu não mudei de posição ele falou mas eu não estou preocupado com a senhora estou preocupado com o voto dos outros Gilmar e a Carmen Luz falou assim você vai ter boas notícias as boas notícias seriam o que? ela não colocaria em votação eu não tenho dúvida diante do que eu vi do que perguntou o Sérgio Moro e do que ele falou comigo também na conversa que ele vai decretar a prisão do Lula sem dúvida senão ele não teria essa curiosidade as consequências disso não sei quais são acho que o PT não vai conseguir fazer nada mas que ele vai condenar eu não tenho vai prender não tenho a menor dúvida e vai ser um sinal rapidamente nenhuma dúvida e vai ser um sinal para a elite política se o Lula é condenado e o Lula pode ser preso todos todos podem ser presos eu acho que hoje foi importante a parte do voto em que o revisor diz que ninguém por mais alto que esteja está acima da justiça eu acho que essa é a frase que fica do julgamento e outras que eu achei bastante também significativas são aquelas que pontuam e imputam a responsabilidade do Lula objetiva na corrupção nos atos de ofício e também na questão do triplex porque ficava essa mistificação ah o Lula não é dono do triplex o Lula não é dono do triplex vários os três desembargadores em diferentes passagens mostraram que não tem sentido uma família mobilizar céus e terras como a família Lula da Silva mobilizou pedindo reformas pedindo projetos pedindo alterações na planta pedindo mudanças de escritura de uma unidade para outra indo a assembleias falando com engenheiros falando com empreiteiras se não tivesse interesse no imóvel e que ele só não se configurou depois e aí o desembargador chega a chamar a OS de laranja do Lula na compra do imóvel porque veio à tona o caso então isso ficou muito configurado e acaba com essa mistificação que havia de que o Lula não é o dono do imóvel Carlos Andréasa olha Carlos Andréasa está na linha do Rio de Janeiro Carlos Andréasa depois desse 3 a 0 essa coordenação por unanimidade o que sobra do PT Carlos Andréasa eu preciso separar eu falei isso hoje tenho falado sempre o PT é uma coisa a meu ver alguma coisa finalizada um partido que perde caráter orgânico que mingua que se torna um partido de nicho mas o Lula é outra coisa pelo menos em 2018 pelo menos até a eleição eu não sou tão otimista tenho falado sobre isso a gente conversou hoje inclusive com o doutor Rolo ao longo do dia especialista em direito eleitoral já estava encaminhado antes desde o ano passado inclusive com decisões nas turmas do Supremo a revisão da jurisprudência corrente aquela que autoriza a prisão depois de condenação em segunda instância em órgão colegiado não vejo como isso não prospere sinto muito com pessimismo o Gilmar Mendes já verbalizou a sua intenção de mudar voto isso vai acontecer e talvez mais rápido do que a gente imagine e alguém tem dúvida de que se esse pessoal está preocupado em desafiar a opinião pública se alguém está preocupado com a reação da opinião pública num momento como esse e aí e aí uma vez revista essa possibilidade alterada novamente a jurisprudência beneficiando imediatamente o Lula e eu acredito que isso acontecerá sinto muito o próximo passo no efeito dominó é a questão da ineligibilidade isso vai chegar ao Tribunal Superior Eleitoral para que se reveja também a lei da ficha limpa para que se flexibilize a lei da ficha limpa a rigor para que se faça essa lei rebolar para que o Lula possa disputar a eleição o cenário que se avizinha inclusive com a ação do PT é de radicalização da politização dos processos nós vamos entrar agora num período eleitoral que vai correr paralelamente em tribunais alguém tem dúvida de que eles vão às últimas consequências e que repito o Supremo Tribunal Federal que é a casa hoje não dos guardiões da Constituição mas é a casa de onde emana a insegurança jurídica no Brasil alguém tem dúvida de que tudo pode acontecer eu tenho André Aza da revisão André Aza eu tenho fala Augusto eu quero ver se eles vão ter coragem também de enfrentar os desembargadores os juízes que estão querendo mostrar que o Brasil mudou mesmo vou te dar uma notícia que acabou de chegar acabei de receber do site Olivre de Mato Grosso Ministério Público processo ex-governador de Mato Grosso aquele Silval Barbosa por compra de faculdade da família de Gilmar Mendes o Gilmar Mendes não está levando essa vida essa a vida mansa que levava até recentemente ele está sendo atacado inclusive na justiça então esse 3 a 0 esse resultado com essa argumentação sólida me deixa bem mais otimista como o Zé Maria Trindade a gente vai para os comerciais e volta já tomara Augusto tomara tomara comerciais Andrezão é hoje nas lojas 100 planos espetaculares lavadora consul CWG 12 com capacidade de 11 quilos e meio lavagem econômica e função roupas mais secas nas lojas 100 só 1.398 a vista ou em 12 de 139,80 por mês aproveite estante home pisa padrão rústico nas lojas 100 só 640 a vista ou em 10 de 64 por mês sem juros e só nas lojas 100 a entrega e montagem é cortesia loja 100 mais uma vez como sempre imbatível os pingos nos diz Jovem Pan Opina Pan aqui na Jovem Pan a opinião do ouvinte conta nós queremos saber o que você pensa é fácil interagir entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política economia comportamento e futebol é a Jovem Pan dando voz a quem mais importa Opina Pan o aplicativo que valoriza a sua opinião Jovem Pan Rodrigo Maia presidente da Câmara divulgou a seguinte nota aspas construí minha carreira combatendo no campo da política as teses defendidas pelo ex-presidente Lula e pelo PT ainda assim quem tem responsabilidade pública em qualquer nação não pode estar celebrando o dia de hoje na política o melhor foro de enfrentamento de teses diferentes é a campanha eleitoral nela o veredito é dado pelas urnas mas a campanha não começou e quem se pronunciou hoje foi o poder judiciário é necessário ouvi-lo e respeitá-lo o resultado do julgamento do TRF4 deixa claro que o Brasil é uma democracia madura onde as instituições funcionam plenamente toda e qualquer manifestação em relação à sentença proferida hoje em Porto Alegre deve respeitar a ordem institucional tenho certeza que o Brasil seguirá pacificamente rumo à superação ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar com o aplicativo da Pan você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo jornalismo de primeira política e tudo sobre o seu tímido coração ouça a Jovem Pan News a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país tudo ao alcance de um toque baixa agora é o do ícone vermelho disponível para todos os smartphones opinião com credibilidade os pimbos nos diz Jovem Pan salve salve estamos de volta aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes Vera Magalhães e Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro essa nota do Rodrigo Maia presidente da Câmara Vera é uma embromação não é não? é embromation puro Felipe porque ele dá uma no cravo e uma na ferradura acontece que não é a resolução de problemas políticos que deve ser feita na urna não se trata em nenhum momento de problemas políticos não se trata de criminalizar a política isso é entrar na ladainha do PT o que se trata é de verificar um esquema muito simples de formação de um cartel mediante o pagamento de propina para um grupo político para sua eterna manutenção do poder foi isso que ficou claramente demonstrado nos votos cristalinos dos desembargadores do TRF4 hoje eles fizeram votos muito técnicos mostrando a cronologia a cadeia de comando os desdobramentos o retorno de dinheiro enviado para o exterior a título de propina então eu não sei o que há a própria oposição ao PT continua falando em questão política não vejo questão política nesse caso não é isso? a Vera tem toda a razão esse tipo de conversa fiada se já era irritante antes do julgamento depois da condenação em segunda instância se tornou absurdo absurdo tem nada a ver essa história de Ura eles querem ficar bem com todo mundo com todos os políticos e estão assustados Andréasa eu vou pedir para o András esperar um pouquinho porque a gente tem na linha o senador Ronaldo Caiado boa noite senador boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan boa noite ao Felipe a Vera ao Augusto Nunes e ao Vila Caiado o senhor combateu bastante os governos petistas como é que o senhor viu a condenação do Lula pelo TRF4 por 3 a 0 unanimidade olha primeiro é um momento que se faz justiça aquele que mais enganou o país aquele que mais mentiu e corrompeu a nação segundo ponto é que torna o o presidente Lula neste momento numa figura totalmente fora do processo político eleitoral e aos poucos os cidadãos vão entendendo que mesmo aquilo se não me engano que o Vila colocou que passa a ser uma conversa irritante que é a tese de que olha não tem prova os autos estão ali cheios de provas de gatunagem de corrupção de desvio de dinheiro público de montagem de benefícios então isso realmente não convence mais e a sociedade já está ciente e que não admite mais as pessoas virem falar uma coisa e praticar outra senador só um registro antes das próximas perguntas a gente está quase chegando ao final do nosso programa a gente vai fazer mais uma pergunta mas vai continuar com o senador na linha durante a nossa esticadinha exclusiva para a internet quem está ouvindo ao rádio pode passar para o youtube para o facebook para o aplicativo da jovem pano celular que vamos continuar com o caiado diga Vera eu vou fazer uma pergunta para o senador e já me despedir porque eu não vou esticar com vocês vou esticar de volta para as minhas férias vera interrompeu as férias em função do julgamento senador o felipe acabou de ler aqui uma nota exarada pelo seu correligionário rodrigo maia presidente da câmara e supostamente presidenciável do seu partido em que ele diz que seria melhor que questões políticas fossem dirimidas nas urnas a gente estava até debatendo isso aqui o lula ele afinal de contas está passando por um julgamento político ou jurídico e por que que o DEM dá vazão a esse discurso que é do PT não vejo não é o democrata pode ser uma opinião de ordem pessoal também estou falando de ordem pessoal não falo pelo partido mas de maneira nenhuma não tem nenhum julgamento nenhuma base política nesse julgamento é um julgamento por aquilo que está nos altos ou seja por todos os crimes praticados por toda enganação feita essa é uma realidade então não tem por que ter outro julgamento que não seja esse afinal de contas são as regras democráticas são todos aqueles critérios que nós na vida pública como qualquer cidadão brasileiro temos que cumprir agora o lula se coloca numa posição de inimputabilidade de acima da lei de tentar desqualificar a justiça brasileira é isso que eles colocam a todo momento quer dizer aquilo que você ouviu do Zé Dirceu é a ditadura da toga são esses os hábitos que eles têm para tentar cada vez mais criar esse clima de vitimização e quem realmente o que fez foi assaltar o país corromper senador eu tenho que interromper rapidamente senador eu tenho que interromper rapidamente para a gente continuar na nossa meia hora exclusiva na internet quem está no rádio pode acompanhar no youtube no facebook no aplicativo da jovem pão senador fique na linha por favor e a gente já continua essa entrevista até já salve salve estamos de volta aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Vila no estúdio Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro e senador Ronaldo Caiado do DEM na linha Carlos Andreasa tem uma pergunta para o senador Caiado? eu queria senador continuar boa noite continuar eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso na nota na nota do do Rodrigo Maia porque me parece ser o espírito do tempo essa um partido de oposição ao Lula adversário do Lula fazendo discurso de politização de um processo judicial o Rodrigo Maia e veja é o seu comentário meu não estou botando palavras na sua boca senador por favor o Rodrigo Maia nunca ao contrário do que ele disse nunca combateu o PT muito pelo contrário e com um mimimi como esse contido na nota que não é do DEM não é do Democratas mas é de um grande nome o presidente da Câmara com um mimimi como esse o antigo PFL na mão do Lula quase acabou quase foi extinto e parece não ter aprendido nada com raras exceções e aí eu chego no senhor o senhor é uma exceção no conjunto do DEM no processo de impeachment da Dilma o senhor teve um protagonismo uma liderança assumiu uma voz se colocou publicamente no entanto o presidenciável do DEM é o Rodrigo Maia como é que o senhor explica isso o senhor não tem mesmo pretensão presidencial vai disputar o governo de Goiás senador você sabe Carlos André que é uma candidatura presidente da república precisa do apoio do partido e ao mesmo tempo também de um nível mínimo de alianças ou o que nós chamamos de coligações no momento em que eu me coloquei aquele momento o partido resolveu participar do governo do Michel Temer realmente não tinha nenhuma condição eu saí como candidato como pré-candidato numa vinculação direta do partido ao governo no certo daí a minha meu trabalho hoje a minha candidatura ao governo do estado de Goiás que eu tenho me dedicado tempo integral em relação a essa posição de criar esse clima de que a nota ou seja que a justiça deveria dar espaço para o julgamento político realmente eu não eu não faço coro a essa tese eu acho que se o Lula tivesse chegado até a eleição sem que a justiça o julgasse tudo bem nós o derrotaríamos e eu tenho a convicção disso a certeza absoluta que nós ganharíamos as eleições mas o que nós temos que admitir é que a decisão judicial foi tomada nós aprovamos a lei da ficha limpa o que deixa claro que ele está inelegível pelos próximos oito anos além do mais ele tem uma pena cumprir essa pena que também o desqualifica para competir uma candidatura presidente da república ele só pode pensar numa eleição daqui 20 anos e um mês essa é a realidade do julgamento agora diante dos fatos que estão aí não tem por que ser feita exceção ao ex-presidente Lula já que a lei vale para todos e está acima de todos estamos com o Marcelo Madureira novamente na linha do Rio de Janeiro talvez tenha um delay de alguns segundos Madu você tem alguma pergunta aí para o senador Ronaldo Caiado do DEM de Goiás tenho sim Felipe senador Ronaldo Caiado boa noite Marcelo Madureira eu queria saber senador como é que o senhor boa noite como é que o senhor vê a repercussão na classe política principalmente daqueles que praticam aquela política mais tradicional o Jader Babalho o Renan Calheiros principalmente esses que tem ainda contas a ajustar com a justiça como é que o senhor vê que vai ser a repercussão dessa confirmação aliás não a ampliação da sentença do ex-presidente Lula olha realmente eles vão ficar sem padrinho no momento onde eles queriam estar na garupa de um processo populista inaceitável e inadmistível que mostrou para o país o quanto destruiu toda o estado brasileiro e levou 14 milhões de pessoas ao desemprego então essa é a radiografia que eu vejo ou seja estão perdidos neste momento resolveram optar por esse lado populista fácil e agora estão sem padrinho para poder continuar as campanhas nos seus estados Caiado o senhor teve embates vamos dizer assim bastante calorosos com o senador petista Lindbergh Farias como é que o senhor vê as declarações recentes do Lindbergh endossando por exemplo aquela afirmação da Glaise Hoffman de que vão ter que matar a gente para prender o Lula e pregando o enfrentamento nas ruas inclusive fora das vias institucionais olha se nós tivéssemos um congresso nacional cumprindo a regra e o regimento interno esse cidadão já teria sido caçado porque isso é quebra de decor é instigar essa certa violência é promover ou estimular o crime isso é inadmissível são pessoas que realmente não fazem jus ao cargo que ocupam e que acham que toda e qualquer ação contra o PT eles podem avocar a prerrogativa de se colocarem acima da lei enfrentar autoridade desqualificar as pessoas ameaçar as pessoas e realmente é este o hábito que agora a decisão do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul resgatou a decência a partir de agora esse julgamento resgata a decência também é certo que não existia mais o cidadão achava no direito de fazer cerco no tribunal de desqualificar e chamar a justiça de ditadura da toga enfim eu acho que teve uma uma repercussão eu acredito que a partir de agora esses outros também que acham que podem caminhar por essa por esse mesmo tom é um tom um pouco de desespero porque vão perder as eleições e agora estão nesse jogo de atirar de qualquer maneira para ver se conseguem pelo menos se manter na vida se manter na vida pública senador nosso repórter José Maria Trindade diretamente de Brasília tem uma pergunta para o senhor José Maria está na linha pois é olha senador por aqui em Brasília já existe uma definição de que o PT ficou isolado ninguém vai entrar nessa de manter a candidatura do ex-presidente Lula até o PDT já decidiu que vai reforçar a candidatura Ciro Gomes e mais o Ministério Público vai pedir a prisão rápida do ex-presidente Lula e o grande argumento novo é de que estas ações pelo país e esta reação está na verdade fazendo como o senhor diz aí uma coação e uma ameaça à justiça esse é o argumento novo do Ministério Público agora senador como será uma eleição presidencial sem o ex-presidente Lula a previsão aqui é de que será mais calmo inclusive o debate será mais tranquilo mais com relação a propostas o senhor acha que pode mudar o tom desse debate na campanha? Acredito 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 que pode mudar sim acredito porque ele ia caminhar exatamente nesse grau de debate que foi colocado ou seja do populismo da demagogia dizer que realmente ele não tem culpa de 14 milhões de desempregados que ele não roubou os fundos de pensão que ele pensou nas pessoas mais humildes está certo? ele pensa que ele poderia continuar ainda como encantador está certo? dessas pessoas agora realmente a casa caiu a farsa veio à tona as pessoas passaram a conhecer o verdadeiro perfil do ex-presidente Lula e que se faz justiça nesse momento até porque ele fez por onde para chegar ao que chegamos o que a justiça decidiu e a justiça diante desse momento das declarações da atual presidente do PT como também de senadores e deputados tem que agir rápido porque não pode qualquer julgamento amanhã em uma condenação feita que alguém se acha no direito de mobilizar pessoas para tentar coagir ou desqualificar uma decisão da justiça aí realmente a quebra completa da regra democrática do país então talvez já que existe uma decisão do Supremo que só pede a prisão após a tramitação e julgado a transição e julgado naquele fórum específico no TF4 pode ser que haja uma antecipação disso e as ponderações do Ministério Público realmente fazem jus a essas pessoas que estão mais ocupadas em fazer a baterna no país Senador Senador Ronaldo Caiado do DEM de Goiás muito obrigado pela participação foi um prazer tê-lo com a gente boa noite para o senhor Muito agradecido um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan muito obrigado pelo espaço E temos na linha agora o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral TSE Marcelo Ribeiro advogado em Brasília Ribeiro foi ministro do TSE de 2004 a 2012 e participou em 2010 dos primeiros julgamentos que decidiram sobre os efeitos práticos da lei da ficha limpa Boa noite Marcelo Ribeiro Boa noite Felipe é um prazer estar com você O prazer é nosso Ex-ministro a condenação do Lula por 3 a 0 faz todo mundo perguntar se o Lula poderá ou não ser candidato à presidência A gente estava comentando aqui mais cedo que a inelegibilidade essa palavra até difícil de falar não é determinada pelo TRF4 ela fica latente e somente quando o Lula se ele quiser fazer o registro da candidatura no TSE é que o TSE vai avaliar se ele pode ser candidato ou não é isso? É exatamente o que acontece de acordo com a lei da ficha limpa aquele que foi condenado por um órgão colegiado por um dos crimes que ela narra e um deles é o crime contra a administração pública que é o caso quem for condenado desse órgão colegiado fica inelegível quer dizer o ex-presidente Lula já está inelegível porque ocorreu o fato que gera essa inelegibilidade agora isso só terá relevância prática e jurídica se ele pretender ser candidato ele não quer ser candidato eu por exemplo não quero ser candidato a nada então se eu for inelegível isso não vai ter que nada no caso o que acontece a inelegibilidade já existe mas se o presidente quiser concorrer novamente ao cargo ele vai ter que pedir o registro da candidatura dele quem vai examinar se esse registro é possível ou não é o Tribunal Superior Eleitoral porque na campanha para presidente da república o Tribunal Superior Eleitoral em primeira e única instância faz a defere ou não o pedido de registro quando ele for examinar esse pedido a primeira coisa que o Tribunal faz é verificar se há alguma inelegibilidade ou seja algo que impede aquela pessoa de ser candidato no caso aí está ouvindo? pode concluir no caso então haverá essa apreciação se não houver nenhuma medida que suspenda a inelegibilidade o ex-presidente estará impedido de se rematar estamos na linha com o ex-ministro do TSE Marcelo Ribeiro Marco Antônio Vila tem uma pergunta doutor Marcelo Ribeiro Marco Antônio Vila boa noite boa noite prazer perguntar para o senhor o seguinte como o senhor bem explicou é necessário que o TSE seja provocado só poderá sê-lo caso Luiz Inácio Lula da Silva através do PT afinal a Constituição exige que para ser candidato precisa estar filiado a partido solicite o seu registro no prazo legal esse registro como o senhor expôs tendo em vista a sua condenação em segunda instância de Lula ele é inelegível vai ser negado o próximo passo ao ser negado o PT deve entrar com recurso para enfrentar essa negativa dada pelo TSE isso pode se estender até quando hein doutor Marcelo Ribeiro a lei atual ela modificou o período do registro de candidatura o período do registro agora é só em agosto então de hoje até agosto o ex-presidente terá a oportunidade de primeiro fazer em base de declaração do tribunal regional isso no processo criminal buscando provavelmente preparar o recurso para o Supremo Tribunal ou para o STJ ou para o Supremo Tribunal de Justiça que ele deverá fazer no plano criminal quando ele fizer esse recurso para o STJ ou para o Supremo Tribunal a própria lei da ficha limpa prevê uma medida que é a suspensão da ineligibilidade ele pode requerer essa suspensão de ineligibilidade se o tribunal ou o STJ ou o Supremo entender que o recurso dele tem grande probabilidade de êxito o recurso criminal por exemplo estou falando em tese aqui vamos imaginar ele alega que queria produzir uma prova essa prova não foi produzida e isso fez com que o conjunto probatório examinado fosse falho sendo falho deve ser anulado vamos supor que ele alega isso o tribunal fala é parece realmente que houve aqui uma falha então eu vou deixar ele concorrer porque senão estaria prejudicando alguém que provavelmente será vitorioso esse é o raciocínio para conceder um eliminado desse tipo se houver essa probabilidade eliminar é concedido se não houver ele negar se ele obtiver essa eliminar ele certamente tentará ele ficará livre para concorrer porque a ineligibilidade estará suspensa vai depender depois do julgamento do próprio recurso criminal se ele perder eliminar cai também doutor Marcelo se o senhor quiser concluir por favor se eu interromper Augusto Nunes é tudo bem prazer em falar tudo o senhor apresentou com muita clareza as possibilidades o que pode acontecer eu queria saber a opinião do senhor o senhor acha que o Lula vai ser candidato vai conseguir segurar a candidatura até a eleição eu vou ser sincero com você Augusto eu não tenho elementos pra dizer isso porque eu tenho acompanhado esse caso como a maioria dos brasileiros acredito pela imprensa eu não sou advogado do caso não conheço o processo e pra eu dizer se foi justa ou injusta a condenação se há ou não há elementos pra condenar se houve ou não houve novidades no processo seria talvez se eleviando da minha parte como advogado dar uma opinião uma questão que realmente eu não tenho detalhes agora eu posso te dizer o seguinte as liminares pra concorrer são excepcionais essas liminares que suspendem na elegibilidade não é todo caso que obter a liminares a regra geral é que quem foi condenado por algo colegiado por corrupção não vai concorrer essa é a regra geral se houver uma possibilidade evidente de um recurso deprovido o que costuma acontecer em menos casos poderá haver a suspensão da elegibilidade então é menos provável que seja suspenso do que não seja mas isso aí é futurologia não conseguiria te dizer perfeito perfeito Marcelo Ribeiro temos também o nosso repórter diretamente de Brasília José Maria Trindade com uma pergunta para o senhor diga aí José Maria pois é doutor Marcelo fica sempre essa dúvida de que ele poderá apresentar um eliminar se ganhar eliminar de qualquer maneira ele ficaria com a campanha subjúdice ele poderia ter a campanha suspensa e em caso de ganhar ainda poderia ter um julgamento como foi aí do da ex-presidente Dilma e do vice Michel Temer ou seja mesmo se ele ganhar se houver esta possibilidade mínima que o senhor traduz aí muito bem é isso mesmo a possibilidade é mínima depois ele poderá ter o diploma suspenso se ele conseguir ganhar a eleição quer dizer é uma insegurança muito grande é na verdade esse caso é um caso muito peculiar porque é como se trata do presidente da república candidato presidente da república então porque normalmente já aconteceu até no tribunal superior eleitoral já vi isso acontecer quando eu era ministro não me lembro mas já vi recentemente acontecer que o candidato concorrer inclusive preso porque a lei não proíbe a candidatura da pessoa que esteja presa a lei proíbe quem tiver com os direitos políticos suspensos e aí tem que ter o trânsito julgado a condenação ou de quem tiver sido condenado por órgão colegiado que é o caso do ex-presidente Lula mas isso tudo por exemplo quando ele requer o registro de candidatura ele pode fazer campanha é o que tem sido decidido no tribunal até o final do processo registro de candidatura então mesmo que ele seja ineligível teoricamente ele pode requerer o registro Marcelo Ribeiro eu peço só um minuto uma interrupção depois a gente volta com o senhor aqui estamos com um contato internacional na linha o ministro da fazenda Henrique Meirelles está dando a honra aqui de falar com a gente nesse programa ministro Henrique Meirelles aqui é Felipe Moura Brasil estou com Augusto Nunes e Marco Antônio Vila boa noite para o senhor Boa noite Moura tudo bem estou aqui em Davos representando o Brasil ainda tive um jantar com investidores empresários jornalistas autoridades de diversos países hoje vamos jantar podemos falar um pouco sobre a economia brasileira e sobre o que está se fazendo no país ministro Marco Antônio Vila tem uma pergunta para o senhor aqui é o Felipe tem o Augusto Nunes do meu lado é o Vila que vai perguntar deixa eu perguntar boa noite ministro claro o grande assunto do Brasil e creio do mundo que acompanha o Brasil é a condenação por unanimidade pela oitava turma do TRF da quarta região aumentando inclusive a pena do Lula para 12 anos e um mês portanto é prisão e a multa pecuniária também para um milhão como é que o senhor que foi presidente do Banco Central durante as duas presidências Lula como é que o senhor analisa como é que o senhor entendeu essa condenação em segunda instância do ex-presidente da república eu vejo o sistema judicial brasileiro funcionando normalmente as instituições estão em plano de funcionamento e então essa decisão e agora os advogados vão analisar de um lado promotores de outro todo em dobramento o que eu acho que é importante é que o Brasil funcione que a Constituição está em vigor e que de fato as instituições estão como eu disse funcionando normalmente isso que é relevante em todo o processo independentemente de qual é a decisão condena a decisão acerta de conselhos e implicações que tudo isso será objeto para o presidente e discutir as possibilidades Augusto Nunes vai fazer uma pergunta para o senhor ministro é o Augusto Nunes eu estou enganado pelo tom de voz o senhor não está muito animado com a condenação do Lula que eu não estou o que pelo tom de voz o senhor não está muito animado com a condenação do Lula não eu estou basicamente eu estou em Davos representando o Brasil em outro ambiente eu não estou aí acompanhando o debate eu estou em uma discussão aqui internacional representando o país num diálogo intenso com investidores autoridades do mundo inteiro estou saindo aqui de um jantar e eu não estou agindo aqui como um ator político no Brasil ou alguma coisa de todas representando o país num evento exterior e como tal estou me posicionando nesse momento na medida que estão me perguntando órgãos de imprensa do mundo todo ministro aqui é Felipe queria perguntar para o senhor qual foi a repercussão dessa condenação do Lula aí na cúpula do governo que está reunida com o senhor e mais uma pergunta queria que o senhor explicasse esclarecesse para os nossos ouvintes porque que o senhor disse que do ponto de vista político seria bom o que o Lula disputasse as eleições então são duas perguntas qual é a repercussão aí da condenação e porque o senhor disse do ponto de vista político seria bom olha duas questões em primeiro lugar não houve uma discussão do presidente com os ministros durante o jantar porque inclusive estava cada um uma mesa separada etc um grupo grande de convidados em cada mesa terminou o jantar e saímos e estou aqui chegando no apelo então não houve uma discussão do governo para avaliar nada disso certo em relação a questão do 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 senhor ter dito do ponto de vista político isso é uma coisa muito simples existe uma adição judicial que é relevante como eu disse muito importante que as instituições brasileiras estão funcionando isso é uma coisa existe uma outra questão política que é diferente né então eu acho que não não é importante que exista um número possível de candidatos para que a população possa escolher normalmente isso é a essência da democracia agora evidentemente se há alguma decisão judicial que afete um ou outra pessoa ou um outro político isso é uma questão judicial com as consequências políticas normais em resumo é basicamente isso como eu disse o internacional representando o Brasil e falando como tal e não como adulto político aí no Brasil na Europa estamos aqui representando o país isso é que é importante ministro Henrique Meirelles muito obrigado pela sua participação foi um prazer obrigado um abraço um abraço boa noite e continuamos na linha com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral TSE Marcelo Ribeiro Marcelo Ribeiro pode concluir seu raciocínio peço desculpas por essa interrupção nossa produção fez um contato internacional aqui com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles mas já voltamos para o senhor onde o senhor estava no raciocínio claro é um prazer rádio é assim mesmo né mas o que eu estava dizendo está dizendo o seguinte que existem até possibilidades teóricas muito estranhas como por exemplo o o ex-presidente requerer o registro de candidatura dele mesmo sem obter eliminar alguma ou seja mesmo inelegível e ainda assim participar de campanha até o processo terminar o processo de registro de candidatura mas doutor sim desculpe mas doutor Marcelo Ribeiro é bom que o senhor explica claramente o senhor não acha isso um absurdo quer dizer do ponto de vista da cidadania né a legislação o senhor está apontando quer dizer falando olha é possível que isso ocorra tal como o senhor está expondo com muita clareza mas o senhor não acha que a legislação peca ela não tem uma série de furos na legislação que permite uma situação tão esdrúxula como momentos antes da interrupção o senhor tinha lembrado alguém da cadeia preso fazer campanha muitas vezes ser eleito na cadeia ou passar por uma situação como o senhor está dizendo ele continua recorrendo os eleitores acabam votando no candidato X não é especificamente o senhor que foi condenado hoje o senhor Lula e aí depois finalmente é resolvida a questão com os votos sendo anulados porque por alguma razão foi impugnada sua candidatura o senhor não acha que a legislação é falha? depende porque quando você está cuidando de um caso por exemplo de um candidato a prefeito ou de vereador o julgamento ocorre primeiro em primeira instância o juiz eleitoral de primeiro grau vai decidir sobre o registro dali vai caber um recurso para o tribunal regional eleitoral depois do tribunal regional eleitoral vai caber um recurso para o tribunal superior eleitoral em tudo isso o que pode acontecer já aconteceu muitas vezes a primeira instância e a segunda instância negam o registro consideram que há uma ineligibilidade e o tribunal superior eleitoral vai e defere o registro fala não não é ineligível é ineligível para essas hipóteses é muito natural que se deixe a pessoa continuar fazendo campanha porque senão ele será prejudicado e vamos supor que o PS ele pode concorrer mas como ele perdeu em primeiro grau ou segundo grau se ele fosse afastado imediatamente da campanha ele teria um prejuízo irreparável porque não teria feito campanha embora tenha razão agora no caso de presidente é diferente por quê? primeiro porque atinge toda a nação segundo porque o único foro para exame disso é o tribunal superior eleitoral sendo o tribunal superior eleitoral deve o processo ser mais sério porque é só ali que vai se examinar então nesse caso se houver realmente eu não acredito que isso aconteça na prática mas é uma possibilidade teórica mas mesmo que isso aconteça na realidade será eu acredito por um período muito curto porque o tribunal superior eleitoral não vai deixar o processo tramitar durante muito tempo até julgar o pedido de registro porque essa situação seria péssima o nome ir para a urna por exemplo isso seria pior de tudo se chegasse ao ponto de um nome de uma pessoa claramente inelegível ir para a urna e a população toda votar a população não vai entender você vai chegar na urna e falar a fotografia da pessoa então assim o tribunal vai ter que fazer esse esforço caso isso aconteça de julgar rápido para poder decidir tudo antes da eleição é verdade Marcelo Ribeiro ex-ministro do TSE muito obrigado pelos esclarecimentos muito obrigado pela participação peço perdão pela interrupção estamos caminhando aqui para o final do nosso programa boa noite para o senhor boa noite obrigado a todos Vila e Augusto os comentários finais quero colocar aqui um tweet do Vadir Damus braço direito do Lula olha só o que ele soltou nessa rede social abro aspas aqui para ele não é uma turma de tribunal mas sim um pelotão de fuzilamento fascista essa decisão é ilegal e imoral e não merece respeito será repudiada pelo povo brasileiro fecha o aspas Vadir Damus eu sempre gosto de lembrar que ele ele é um deputado que era suplente ele não foi eleito para a vaga titular e aí o Lula fez um pedido para o Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro para abrir uma vaga de secretário para migrar o deputado titular só para colocar o Vadir Damus que era suplente lá na Câmara dos Deputados na época da CPI da Petrobras para defender o Lula e ele está aí comparando a condenação do Lula a um pelotão de fuzilamento fascista o senhor é historiador Marco Antônio Vila o que isso tem a ver com fascismo antes do Vila que eu vou falar só rápido eu tenho o maior desprezo por advogados que mentem para livrar o cliente contam mentiras o tempo todo esses caras não são advogados são comparsas esse é um eu também de forma sucinta ele é um operador do direito imagina com essa linguagem operar é operar daquele jeito achar que segunda instância é um pelotão é um negócio inacreditável quem não sabe o que é fascismo no fascismo você não tem não sabe nada a presunção de inocência em suma saber que ele presidiu o AB do Rio de Janeiro é inacreditável é inacreditável esse homem olha que ponto chegou o Brasil que ponto embaixo agora hoje a gente pode falar com a boca cheia é um dia histórico hoje é um dia histórico mesmo porque muitas vezes acontece o negócio o cara fala história não hoje foi porque um criminoso como esse líder do petrolão responsável pelo maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade foi condenado por unanimidade na segunda instância e mais aumentado a sua pena de nove anos e meio de prisão para doze anos e um mês e aumentado a pena pecuniária a pena agora para um milhão de reais ele não vai ser candidato a presidente eu acho que o bom senso da justiça eleitoral vai impedir essa palhaçada porque no final ele não será candidato horrível se ele tiver a foto dele na urna eletrônica tal agora é essencial e ficou claro no voto do presidente da oitava turma que vai ter os embargos declaratórios porque é coisa simples 48 horas se resolve e aí ele vai entrar com água as corpos vai fazer um barulhão mas qual é a interpretação do TRF da quarta região especialmente da oitava turma cadeia cadeia ou seja aquilo que todo sonho não por vingança mas por justiça finalmente vai ocorrer nós poderemos ver e isso é fundamental para a democracia e para as liberdades e para o Estado democrático e a direito o Lula preso isso é essencial não aconteceu nada não aconteceu nada não era a história que eles iam pôr o fogo no Brasil apagar a fogueira com gasolina é tudo papo tigre de papel não faz coisa nenhuma quem tem medo de petícia de criminoso é gente que é banana e eles ficaram tanto tempo no poder porque a oposição era banana quem fez o impeachment foi a sociedade nas ruas mito que mito coisa alguma né eles não mobilizam mais ninguém portanto hoje foi uma grande vitória agora nós temos de ficar alertas né porque há sempre uma tentativa de conciliação de jogar sujeira para o bato tapete que é uma velha e triste tradição nacional mas o que importa é que hoje não vai acontecer é um dia histórico hoje o Brasil venceu teve uma grande vitória o PT está derrotado politicamente o partido representa muito pouco e o Lula está indo para a lata de lixo da história Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro na linha Andreasa considerações finais sobre essa choradeira petista que não termina Vadir Damu ex-presidente da OAB aí do nosso Rio de Janeiro comparando a decisão do TRF4 com o pelotão de fuzilamento fascista que tal? chora na cama que é lugar quente né pessoal isso aí Andréasa frase de sambista Augusto Nunes quer completar? não já disse o que tinha a dizer quando você botou na roda o Vadir Damu Zé Maria Trindade não está na linha de Brasília? Zé Maria considerações finais sobre essa choradeira petista pois é é só para dizer que a prisão pode não ser imediata mas será rápida viu? eu recebi aqui a informação de que o Ministério Público vai reforçar o pedido de prisão com base em argumentos sólidos né? porque esta pressão na justiça está sendo considerada como coação e é mais um argumento para pedir a prisão rápida agora quanto a ineligibilidade o fato já aconteceu como disse o doutor Marcelo e Lula já está mesmo inelegível então ele não será candidato e Pinho mais uma é uma questão histórica viu desculpe eu me lembrei agora que eu recebi que junta com a nossa equipe esportiva pela primeira vez na história do Brasil um juiz prejudica um corintiano então estamos na linha também com Marcelo Madureira lá do Rio de Janeiro Marcelo Madureira o senhor Marcelo você tinha se afogado nas lágrimas petistas era isso? não eu estou aqui foi um prazer participar dessa dessa cobertura histórica aqui principalmente agora nesses nesses momentos finais acompanhar aqui o nosso ministro Henrique Meirelles calibrado na Uca na Uca na jaca do meu você viu que ele não está estava cansado foi sensacional cansado de levantar o copo ele entrou na do Lula boa noite meu caro Marcelo Madureira sempre com muito humor boa noite José Maria Trindade lá de Brasília boa noite Carlos André Aza também do meu Rio de Janeiro Augusto Nunes Marco Antônio Vila estamos aqui desde sete e meia da manhã estamos completando doze horas aqui nesse estúdio agora vamos pro jantar vamos pro jantar vamos tomar vinho vamos tomar vinho vamos comer o nosso banquete agora né Vila vamos cobrar da produção fizemos uma cobertura especialíssima especialíssima da Jovem Pan desde cedo ao vivo mostrando os votos dos desembargadores comentando minuto a minuto pra vocês que acompanharam de todo o Brasil e do resto do mundo tanto pela rádio quanto pelo Youtube pelo Facebook pelo aplicativo da Jovem Pan e vamos comentar nos próximos dias todos os desdobramentos dessa decisão 3 a 0 goleada contra o Lula decisão por unanimidade com aumento de pena o nosso chefe tá mandando recado aqui mas esse eu não vou mandar ao ar não boa noite muito obrigado pela audiência extraordinária massacrante como disse o Thiago Berraes até amanhã